Na noite desta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022, se dá início ao terceiro rodeio show cultural aqui na cidade de Alto Garças. A TV Rio Garças é a emissora oficial deste evento e estamos trazendo para você os melhores momentos, sem contar de transmissão em tempo real para todo o extremo sul de Mato Grosso pelo grupo Mato Grossense de Comunicação. A expectativa é a melhor possível, a gente está com um show bacana, turnê 2022, cantando todos os sucessos de toda a carreira do trio Parada Dura e também os sucessos mais recentes. Então a expectativa é a melhor possível e é um prazer para a gente estar aqui abrindo essa festa maravilhosa, nessa cidade tão bonita, tão bacana, tão acolhedora. Bom, você é novo na formação do trio Parada Dura, gostaria que você falasse para a gente um pouco de como é fazer parte de um trio que tem aí 50 anos de história. Bem-vindo no nosso município. Um abraço a todos vocês. É maravilhoso, né? Participar do trio Parada Dura. Não dá para descrever com palavras porque, querendo ou não, é o maior trio das Américas. Então, muito feliz. Estamos aí. Bom, 50 anos de carreira não é qualquer coisa não, né? Então tem muita história para contar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui nessa cidade maravilhosa de AutoCast. Então, eu acho que é a primeira vez que nós estamos vindo aqui e não vai ficar só na primeira, vai ser muitas. É a primeira de muitas. E eu tenho certeza que 50 anos de estrada, é como você falou, não é brincadeira, mas estou muito feliz porque sucesso, graças a Deus, está aí. Está sempre fazendo mais, né? Então, e o público aceitando. Então, isso para nós é motivo de muita satisfação. E o sertanejo universitário, hoje em dia, como que é o convívio de vocês com o público universitário, vocês trazendo o modão aí para o Brasil? A nossa convivência é a melhor possível. Eu, particularmente, eu fiz parte dessa mudança, do nascimento do universitário, porque veio através do César Menor de Fabiana e eu estava aqui no DVD, eu ajudei, participei aqui no DVD tocando com eles. E a nossa convivência é a melhor possível. Marília Mendonça, a gente gravou sucesso com ela, com o Zeneto e o Cristiano. Está vindo outro sucesso aí também com a galera universitária. O importante é que é tudo sertanejo. E o modão também, o pessoal canta todos os modões. Então, está tudo certo. Nós somos Andorinha. E foi o que quer dizer, meu amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas, com grande dor. Igual a Andorinha, eu parto sonhando, mas vou tudo... E aí